Ah, vamos lá, vamos lá, tô nervoso, tô nervoso, galera, tô nervoso, vamos lá, por favor, sem bugs, vai, sem bugs, por favor. Minha face que tá na frente, putz, cuidado, o jogo a seguir contém luzes fortes, barulhos altos e jumpscare. Isso pode resultar em ataques epiléticos quando exposto, se você tem experiência com isso, você toma tipo, é, pa, 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 saia do jogo imediatamente, pra quem tem ataques epiléticos, essas coisas. É, o jogo a seguir também contém conteúdo sensível, imagery, não sei, é, cenas de violência explícita e gore, hum, do jeitinho que eu gosto. É, pa, 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 vamos lá, então, tem, tem uma mansa ainda a TV, eu já tô com medo, já, tá, eu tô nervoso, vamos lá. Ah, tá, tem que pressionar, foi mal. Vamos lá. Juniors. Opções, vamos ver aqui as opções antes. Tá, volume, off sync, full screen. Ah, ok, 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 tranquilo. Acho que eu não tenho nada de mais, tipo, a tela é escura mesmo, a tela é bem escura, pra caramba, deixa eu até aumentar o brilho aqui pra mim. Tá, o brilho aqui pra mim, pronto. Novo jogo. Eu tô nervoso. Jogo. Antes de começarmos. Vamos ao básico, tá. Ah, tá, antes de começarmos, vamos para o básico. Começar a paração, não, começar pelo básico, que isso, eu quero que, vamos, ao básico. Ok, tá. Achar que está possuído. Cara, o gráfico disso, cara, o gráfico disso tá lindo. Cheque as câmeras de segurança. É, luzes, se acelerar apagando e marcas de mão nas câmeras. É, marque o personagem possuído no laptop, tá. Olha, olha as câmeras. Vamos tentar. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Oh, que bonitinho. Toda vez que você completa uma tarefa, um fantasma, da Juniors, vai eventualmente achar um caminho até um novo animatrônico. Você deve olhar atentamente para as provas. É, sabe do qual animatrônico está possuído. Que bonitinho. Esse bone está estiloso. Olha, cuidado. Tá, 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 tá. Tá, clique em qual animatrônico você acha que está possuído. Ótimo trabalho. Oh, tá, tá, tá. Uma última coisa. Gente, tá com som o jogo aqui? É, tá dizendo que você tá com som. Estranho. Olha. The Animatronic's Stability. Tá, olha a estabilidade dos animatrônicos de tempo e tempo. Chame o animatrônico. Até o convênio. Para seus reparos. Mas tenho certeza que eles não vão estar assombrados. Tá. Galera. Tá. Wow. Onde eu estou? Eu estou morto? Onde eu estou? O que aconteceu? Como eu vim parar em um lugar assim? Isso é estranho. Parece bem, mas eu sinto vazio. Aqui definitivamente tem uma presença paranormal. Mas esse sentimento é novo para mim. Qualquer ou pode me escutar? Alguém pode me escutar? Crunch, crunch. Ei, eu escutei isso. Show yourself a... Revele-se. Eu não estou procurando por problemas. Eu estou apenas um pouco... Ah tá. Eu estou procurando por problemas. Eu só estou um pouco perdido. Por favor. Eu nunca vi nada como você antes. Tá, fala que o jogo não bugou o áudio. Por favor. Fala que o jogo não bugou o áudio. Eu estou com medo do jogo ter bugado o áudio igual ao Pop Playtime, cara. Eu fiquei... Cara, eu estou sentindo que o jogo bugou o áudio. Eu estou sentindo isso. Eu estou sentindo que o jogo bugou o áudio. Espera aí, galera. Eu louco você controlar o áudio do meu PC. O que está acontecendo? Pô, o cave... Eu não estou gostando nada disso. Estou com medo. Estou deveras com medo, sabe? Oi. Eu não estava esperando... Eu estava esperando você aparecer. Eu sou o Paul Bear. Tá, você é o Paul. Onde diabos eu estou? Quem é você? Ah! Você está... Parents. Berries é o... Parents. Tá, depois eu traduzo. É um limbo entre a vida e a morte. Eu estou morto? Como exatamente isso é possível? O que aconteceu aqui? Devagar, carinha. Eu disse limbo entre a vida e a morte. Você não está morto ainda. O que isso significa? Significa que você pode retornar ao seu mundo real quando você quiser. Ok, ótimo. Eleve de volta agora. Eu não pertenço aqui. Oh, não tão rápido. Eu trouxe você aqui para me ajudar com os negócios inacabados. Que eu tenho lá no mundo real. Por que não pode fazer você mesmo? Infelizmente, eu não estou vivo como você. Eu estive preso aqui por tanto tempo quanto eu possa me lembrar. Eu estive esperando para atravessar os caminhos com alguém como você. Alguém que poderia me ajudar a ir ao pós-vida. Eu te farei uma proposta. Você me ajuda com meus negócios inacabados. E eu te ajudo com as suas investigações. Eu sei da Juniors na palma da minha mão. Vá até a cama e eu vou transportar você de volta para o mundo real. Nos encontramos amanhã à noite. Tá. Para a cama? Tá bom. Agora foi. Foi. Foi, finalmente. Ok. Posso. Abrir. Bom, já são duas da manhã já. Eu não estou entendendo mais nada. Abrir. Foi, foi. Agora foi. Espera aí. Deixa eu trazer um pouquinho para cá. Pronto. Acho que assim está bom. Cara, eu já me perdi todo. Eu não sei onde é que está animatrônico. Eu não sei onde é que está nada. Eu não sei onde é que está animatrônico. Eu não sei onde é que está animatrônico. Eu não sei onde é que está animatrônico. Eu usei as câmeras para procurar animatrônicos assombrados. É... Agora foi para mim. Agora foi para mim. Estabilidade animatrônico. Cara, é aquilo. Está o foco. Está estranho. Flux, está estranho. Flux, está estranho. Está? Espera aí. Navegar. Agora que eu vi. Meu Deus. Oi, meu chapa. Espera aí. Agora foi para mim. Cara, cadê o Bomboy? Tá, é o Bonnie. Está aqui. Tá, e aí? E agora? Espera aí. Espera aí. Ah, vai. Ah, vai. Vai. Chame o Bomboy. Eu não estou entendendo nada. A marionete que estava assombrada. Cara, o problema é isso que eu falei. Tipo, às vezes aparece... É... Dois juntos. Tá, está Puppet e Chica aqui. O animatrônico... Tá. Eu estou paranoico agora com a Chica. Eu acho que vai ser a Chica sempre. Tremeu aqui. Está tremendo demais aqui. Está tremendo demais essa parada aqui, meu irmão. Eu até agora não vi marca de mão. Eu queria saber como é que funciona a marca de mão aqui. Eu vou ver aqui. Puppet Tá piscando muito Ah não, o Fantasma entrou um novo robô Fantasma entrou um novo animatronic Tá piscando muito aqui É o Boni, não é? É o Boni Consegui! Consegui! Resultado, 2 minutos Paul Bear está esperando por você Tá bom, vamos lá Vamos lá, caraca Acho que entendi agora Eu tô entendendo agora Continuar, Nude 2 Caraca, consegui Quem é Paul Bear? Consegui, cara Nossa Vai ser difícil Vai ter uma terceira mecânica ainda, tá galera? Oi Manda papai Eita Manda papai Você voltou Eu sempre volto Então, como foi sua primeira noite? Foi o inferno Não foi Não foi nada parecido com Que eu já tenha visto A atividade paranormal estava fora Shards? Shards eu quero Como? Tá Como eu suspeitava O mesmo fantasma que tenha sobrado a Juniors por anos É Brincando com os velhos truques Espera Tem um fantasma No mundo real Porque Você não pode Fazer isso você mesmo Você Fez isso tudo Na última noite Ué Tá bom Você me pegou Eu menti Qualquer fantasma pode voltar para o mundo real É Mas eu estou nervoso Pra voltar Eu tenho me escondido Nessa roupa por tanto tempo Um fantasma com medo de fantasmas Um pouco Que sim Isso é o motivo É por isso que eu preciso de você Eu tô cansado Cansado de ter medo Dela Ela não vai Me deixar Ela não vai me deixar com a minha alma intacta To eat Peat Peat Tá Ela vai Fazer pedaços Se ela souber Que eu estava escondendo algo aqui Com você Tá Ela vai fazer pedaços Se ela souber que eu estou escondendo isso com você É Mas agora você está aqui Você pode me ajudar Dando um jeito nos fantasmas Acho que é algo assim Claro Eu não sei sobre esse Eu me sinto como um peixe nonozol Ok, vamos lá Já aproveitar e ver se está no Balloon Boy Não, não está no Balloon Boy Quem que estava aqui Era o Fox Ou o Puppet Não, era a Chica Era a Chica que estava aqui, né Era a Chica que estava aqui? Era Ha Tá Aí complica, tá Saiu o Puppet Não deixou a marca de mão Saiu os dois e nenhum Não deixou a marca de mão 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 Tá, só espira Tá, papai chitak eu Boa niu chica Boa niu chica Boa niu Chica de novo Chica de novo mesmo? Tá bom Consegui É realmente, repete animatrônico Repete animatrônico, tá Repete Tá, basicamente é isso mesmo É, você pode repetir o animatrônico mesmo Isso que eu queria Depois de terminar seu turno Você pode pegar uma foto Curiosamente Tá comendo Que isso gente? Mas você não sabe se você deve assistir ou não Vamos assistir Galera Vamos assistir Eu quero assistir Não ligo Por que que eu tô sentindo que Mengo vai ser tipo o boss final? Mengo, é Isso aí Mengo vai ser o boss final Mengo vai ser o boss final Mengo vai ser o boss final Já tô até vendo Mano, tá ficando cada vez mais envermelhado isso daqui, cara Eu tô muito lascado Vamos Mano, só vamos Caraca, maluco Tô gostando dessa parada não, parceiro Hey, buddy Como está indo? Está indo bem Eu achei algo que Você possa querer saber O que está na sua cabeça? O que tem em mente? Eu acho que o fantasma deixou uma mensagem Está numa forma de uma velha fita VHS Uma fita VHS? É Eu ganhei depois do meu turno Acho que está tentando nos mandar uma mensagem Uma mensagem sobre o que? Eu não tenho certeza Era Um desenho antigo Era um desenho antigo Mas algo Estava desconexo Como a fita acabou Com o frete carregando o pedaço de animatrônico Para a porta e dizendo The Mango O amontoado de partes? Por que o fantasma precisaria de animatrônico de partes? Talvez o fantasma está construindo um novo corpo Ela está construindo a Mango A Mango, hã? Eu não gosto de como isso soa Vamos ver Se na próxima fita Isso vai nos ajudar Eu vou falar com você depois Boa sorte, meu chapa Obviamente vai travar o jogo Vai fazer todo o esqueminha de novo Tem que apertar Ctrl Alt Del Apertar para sair Foi Era Bonnie Acho que não deu ruim Não sei quem era Eu não sei quem era Eu vou colocar o Bonnie de novo Morreu Era Puppet Era Puppet Essa música fica tocando de Puppet? É É Aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tá, o fantástico estava possuindo o Fred Então agora foi para o Bonnie Agora a perna Pra quem zoava que o Fred Bom, tinha um relacionamento aí, ó Cara, tá ficando muito mais de vermelho A cada hora, ai, tô gostando Eu não consigo parar Um novo amigo Tá, vamo lá Ué Oh Tá Vai ter que estar aqui Volta Nós estamos ficando sem tempo Minha investigação acaba em breve Que problema Nós precisamos do sinal do fantasma na Juniors Invada A coisa que eles estão protegendo A Mango Exatamente Por agora Ele sabe que eu tô com você Ele Eu sou o que eles querem É Eles vão ter que passar por cima de mim primeiro Não, dá o bicho Depois da próxima noite Nós vamos Pegar o fantasma De surpresa Nós vamos nos esgueirar Até O Porão E descobrir o que Tem lá Estou feliz De ter um amigo Como você Eu não lembro A última vez Que eu tive alguém Pra conversar É Tô um pouco Quanto lembro Até onde eu lembro Tem sido apenas eu E os espíritos É uma mudança legal Você sabe Ter um amigo Como você Por perto Você que diz Qualquer coisa Que estiver nos esperando No porão Da Mango Não é nada Que não possamos lidar Ah, é sim É sim É muita coisa Que possamos lidar Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Obrigado.